Nosso bonde parece pirata, nós roubamos três bancos no Rio Nossa boca tem dente de ouro, o cordão quase pesa o quilo Nosso bonde é tão preparado, nós só usa roupa de granfilo Melhores tênis, melhores perfume, Red Bull só pra beber com uísque As mulheres tão cercando o bonde, quer luxo, quer viver na fama Mas do bonde só ganha peru, tudo cachorra, tudo piranha E no carro com um só bolado, quando liga estando a porra toda E no bolso tem aquele paco, que os irmãos só querem gastar à toa E de dia nós tamo na praia, de noite nós tamo puteiro Nosso bonde gosta de herdia, e os mano querem gastar dinheiro No Maraca eu tô na torcida, cantando o hino do Mengão Quem fecha aqui com o Jaca, vai cantar esse refrão Nós somos quarenta, quarenta e três ladrão Bão de bolado é o bonde aqui do Jaca, Jacaré e Chacupão Nós somos quarenta, quarenta Bão de bolado é o bonde do Jaca, é o bonde do Fudão Valeu 2B, no sapatinho Valeu Pombinho, valeu Cartinho Valeu PH, é sem gracinha Valeu mano Sadam, valeu mano Rafinha E aí meu mano Zói, aqui a vida é louca Valeu mano Tigrão, valeu mano Coroa O bagulho tá doido, eu vou dizer qual é Respeita essa porra, focar do Jacaré Se tu não conhece o bonde, eu vou dizer Se tu não conhece, se tu não conhece